Olá, dentistas! Tudo bem? No dia 3 de setembro, abriram as inscrições para as residências da odontologia na Universidade Federal do Paraná. Vamos falar um pouquinho sobre ele? Pois então, a UFPR abriu vários editais para as residências e os que têm vagas para odontologia são cirurgia e traumatologia bucomaxilofacial, com duas vagas, saúde da família, com quatro vagas, atenção em oncologia e hematologia, com duas vagas. A seleção será composta por duas etapas, prova objetiva e análise curricular. E as provas vão acontecer no dia 2 de novembro, no Paraná, às 9 horas. Os candidatos terão 4 horas para realizar a prova, terão 40 questões de conhecimento da odontologia e 20 de conhecimentos gerais. Certo? Dá tempo direitinho. Pois então, será aprovado para a próxima fase, que atingir no mínimo 50% de acerto na prova objetiva e que esteja incluído na classificação igual ou duas vezes ao número de vagas do programa em quem se inscreveu. A prova objetiva vale 80% da sua nota, certo? Então é importante que você estude, mesmo que tenha um excelente currículo. E caso você não tenha, não se preocupe. Nós já falamos sobre isso aqui. 90% dos candidatos a residentes são recém-formados, assim como você. Então o seu percurso na faculdade conta também. Então não deixe nenhum documento de fora. As inscrições seguem até o dia 2 de outubro, lá no site responsável pela seleção. E a taxa de inscrição é de R$ 350,00. Então, pessoal, não fique de fora. A UFPR é uma das universidades mais reconhecidas do nosso país. Residência em Odonto é na Senar.